Pra começar no liquidificador vou colocar uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite Dois copos de orgut natural Pode ser qualquer marca, tá gente? Não tem marca certa E põe um pacotinho de suco de morango, pode ser qualquer marca, tá? Tampa e bate por dois minutinhos Prontinho Já bati bem Ó, dá uma soltada assim nas laterais se ficar um pouco, tá? Porque às vezes acontece de ficar bem pouquinho assim, ó O meu ficou bem pouquinho Então eu vou dar uma misturada assim só com a espátula mesmo, tá? Ó, ele já dá uma engrossada boa, tá? Só tirar aqui do liquidificador E agora é só transferir pra uma travessa média Olha só que bonito que fica, pessoal E é só tá levando lá na geladeira por uma hora Até aderir um pouco mais de consistência Aí depois eu volto, tá? Enquanto nossa primeira parte do creme tá lá na geladeira aderindo consistência Vamos fazer a segunda aqui, tá? Vou colocar uma caixinha de leite condensado E uma colher de sopa de amido de milho O fogo ainda desligado, vamos misturar bem Tem que dissolver bem esse amido, pessoal Pra não correr o risco de empelotar depois, tá? Amido dissolvido Põe meia caixinha de creme de leite Uma gema Uma xícara de chocolate em pó Pode ser o chocolate da sua preferência, tá? Dá uma misturadinha nesse chocolate também Pra dissolver antes de colocar o leite, tá? Ó, dissolveu tudo Põe uma xícara de leite Lembrando que minhas xícaras são de 240 ml Mistura bem Depois de dissolver todos os ingredientes Pode ligar o fogo Agora nós vamos ficar misturando aqui Até deria uma consistência, tá? Já tá começando a engrossar, pessoal Nessa hora aqui Não para de mexer de jeito nenhum, tá? Se você parar de mexer Vai empelotar, vai grudar tudo E não vai ser legal Então mexe aí Que já já fica pronto Ó, já criou uma consistência bem boa, pessoal Eu vou mexer aqui só por mais um minutinho Pra cozinhar bem o amido do milho, tá? Ó, prontinho Já desliguei meu fogo Olha que creme bonito Vou passar esse creme pra um outro recipiente E é só colocar o plástico filme aqui em contato Pra não criar aquela peliculazinha chata, tá? Ó, bem simplesinho E agora é só deixar esfriar Pra poder colocar em cima daquela primeira parte da nossa sobremesa, tá? Porque se colocar quente A primeira parte desanda Então tem que deixar aqui ficar em temperatura ambiente Aí nós podemos estar colocando por cima, tá? Prontinho, pessoal Já deu uma mornada boa aqui Vou tá tirando o plástico filme E é só ir colocando aqui por cima Olha só que lindo que ficou, pessoal Chocolate bem brilhoso E agora é só voltar lá na geladeira Só que agora por três horinhas Aí depois eu volto Bom, pessoal A nossa sobremesa lá na geladeira já tá bem firminha Eu vou tá colocando aqui numa vasilha 200ml de chantilly Ele tá bem gelado, tá? E eu vou bater aqui Até ele dobrar de volume, tá? E aí Se inscreva no canal. Ó, prontinho, pessoal. Já ficou bem firminho o nosso chantilly. Agora a gente vai tá colocando aqui por cima, tá? Olha só que lindeza. Espalha bem. Ó, tirei só um pouco, pessoal, pra deixar mais retinho aqui em cima. Ó, pessoal, já dei uma limpada aqui nas laterais. Agora eu vou tá vindo com a colher assim, ó, e dando umas batidinhas de leve, tá? Quem tiver bico aí pode fazer com bico também, tá? O desenho que quiser. Ó, vai dando as batidinhas assim, ó, de leve, que ele vai formando esse desenho, ó. Olha só que bonito que fica. E agora, pra finalizar, eu vou tá polvilhando o granulado aqui por cima. Dá um charme, pessoal. Olha que sobremesa linda. E a nossa sobremesa está pronta. Agora eu vou tá tirando um pedacinho pra vocês tá vendo de pertinho. Olha só isso, gente. Bem de pertinho aqui pra vocês. Olha que maravilha. Agora eu vou tá colocando num pratinho pra vocês tá vendo de melhor, pra sentir a textura dele, tá? Bom, pessoal, já coloquei um prato aqui, ó, pra vocês tá vendo de pertinho. Olha só isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a textura que fica super cremosa dessa sobremesa. Olha isso, gente. Vale super a pena tá fazendo aí na casa de vocês, tá? E esse vai ser o resultado final. Espero que vocês tenham gostado.